Agora, agora, agora Tem que cortar pro bebão, Jess Tem que cortar pro bebão Não, cortar pro bebão é pra cá Você jogou pra lá Pra ali você fez É pra quem cruza de esquerda Entendeu? Você tem que cortar pra trás e mandar Você tá na lateral esquerda agora É difícil mesmo Aí, ó A bola de graça Pé de bola, pé de bola, pé de bola Pé de bola Padrão, ladrão, 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 ladrão Aí, ó Chegou empurrando Eu sei que você tirou A lateral que tinha saída de bola lá do outro lado Tem que ter alguém que tenha saída de bola do dourado Aí, 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 ó A bola não podia pegar Que foi intencional, tá?